Oi meus amores, como vocês estão? Gente, vou mostrar pra vocês como eu vou trocar a tela do iPad do Enzo. Ó, tá funcionando, tá vendo? Todo o LCD, mas o LED, deixa eu mostrar pra vocês, eu vou tirar essa capa aqui, e olha a capinha, é assim com isso aqui por negócio. Pra vocês verem como que é, mas, é, anyway, isso não consegue proteger o iPad do Enzo. Não fala, gente, não é a prova do Enzo isso aqui não. Ó, esse iPad, eu comprei ele, é, o Enzo, esse aqui já é a sexta tela já que eu vou ter que trocar pro Enzo, pra vocês terem noção. Porque ele já quebrou seis iPads, seis vezes no caso, né? E ainda teve um da George, um do Enzo e um do David também. Mas, ó, tá todo quebrado, tá vendo? Eu tinha trocado essa tela semana passada, mas ele quebrou de novo, porque eu não tenho trocado de novo. Aí eu vou mostrar pra vocês, tudo que eu uso, eu, antes eu trocava na Apple, porque tem plano, né, de cobertura da Apple também. Mas, como ele quebra muitas vezes, eu teria que pagar 60 dólares todas as vezes, e ele tem o máximo de dois, duas vezes por ano. Então, quando é só o vidro, eu não troco na Apple, porque eu consigo comprar só o vidro por 20 dólares. Aí, quando quebrou LCD, eu troco na Apple, porque aí é mais caro, entende? Tá, e deixa eu só apertar as coisas aqui, pra gente abrir a tela. Essa tela, é bem provável que ela vai ser um pouquinho mais difícil pra eu abrir ela, porque eu coloquei cola. E, normalmente, eu só uso adesivo. E essa cola 2700, ela é horrível. Não, B7-min, gente. Ela é horrível pra tirar. Então, eu vou fazer... Simplesmente, eu vou pegar a espátula. Ah, e detalhe, gente, eu vou abrir hoje, mas eu não vou trocar hoje, porque o dia só chega amanhã. É que eu gosto de deixar as coisas, tipo, de meio caminho andado já, sabe? Hum, até que parece que não tá ruim, não, viu, gente? Pra trocar, parece que vai ser muito mais fácil do que eu imaginava que seria. Pra ser bem sincera com vocês. Parece que ela não fixou muito bem a cola. Pra mim, é melhor ainda, porque se ela não tiver fixado muito bem... Ó, aqui já tá... Tá meio ruimzinho já. Aí, só nessa parte aqui que eu tenho que tomar muito cuidado pra não encostar no... No LCD. Ó, que nem agora. Acabei de encostar. Por isso que não é bom usar esse, gente. É bom usar esse aqui, ó. Pra... Pra fazer isso. Que eu estou fazendo agora, porque a gente não encosta no LCD. Ó. 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 Eu vou simplesmente puxar tudo isso daqui pra cima. É muito simples, gente. Quando eu tá usando a tela original, ela pode ser um pouquinho mais chatinha. Mas mesmo assim, ela ainda é de boa. Aí, o que vocês vão fazer? Ao invés de usar essa espátula, porque como a cola não tá muito, né, grudadinha, eu uso a espátula. Quando a tela for original, usa esse daqui, ó. Porque também tem um limite que vai entrar aqui na tela. Então, não pega no LCD, sabe? Aí, ó. A gente só vem passando aqui tudo bonitinho. E sobe. A tela. Pra... Isso daqui pra gente conseguir soltar a cola. Ó. Ela vai fazer isso aqui pra gente conseguir soltar toda a cola. Ó. E aí, o que vocês podem fazer? Hum. Ele deu uma pegadinha no LCD aqui, viu? Mas não quebrou o LCD, não. Ó. Já soltei toda a tela, tá vendo? O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar o alicate e cortar esses cabos, assim, de atirar a tela e depois vocês tiram o LCD. Já que vocês vão usar isso aqui mais, pra ficar mais fácil. Ou simplesmente tirar. Tudo bonitinho, do jeito que eu vou tirar agora. E... Ah. Vou pegar o meu tapetinho. Eu uso esse tapetinho aqui. Eu falo tapetinho. Magnético. Porque aí eu coloco os parafusos aqui. Eu acho que é mais fácil. Gente, eu faço tudo sozinha. Eu não gosto de pagar. Eu odeio pagar pras pessoas fazerem algo pra mim. Então, o que eu puder fazer sozinha, eu vou fazer sozinha. Ah, só uma coisa. Eu gosto de verificar que o LCD tá funcionando, tá? Então, eu sempre deixo ele de um jeito aqui, fácil. Pra ver que tá tudo funcionando, tudo bonitinho. Porque já tiveram vezes que eu fui trocar. E o LCD pifou no meio da troca. E eu não vi, só depois que eu troquei. Fiz a troca completa. Então, eu sempre gosto de desligar aqui, ó. Pra ver como que tá. Por que eu tô vendo esse negocinho que tem aqui no afetório, você vê não. Ainda bem. Pronto. Tiramos. Agora, nós vamos simplesmente levantar. Aqui. Tá perfeito ainda. E aí, sempre pra esse lado, tá, gente? Porque olha se a dele tá aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, né? Então, sempre tem que tomar cuidado com esse lado. Aí, eu vou levantar. Eu queria que vocês conseguissem ver exatamente o que eu tô fazendo aqui. Acho que assim melhorou. Aí, agora nós vamos desparafusar aqui. Muito cuidado. Nossa, gente, tô muito gripado. Muito cuidado pra não... Não puxar muito o cabo. Não. Ai, como eu detesto quando isso acontece. Deixa aqui, eu já... Nossa, gente, desculpa. Tô muito ruim. Ó, aí eu vou tirar a plaquinha. Eu simplesmente vou desconectar o cabo. Ó. Ah, que raiva. Preciso de água. Peraí que eu pego a água. Não. Não. Amém. Amém. Nossa senhora. Vitamina C. Ó. Coloco aqui e depois eu tiro daqui. Ok. Aí agora eu só preciso tirar esse benditinho parafuso aqui. Fica mais fácil pra mim. E aí gente, vamos tirar o vidro agora. E o vidro é a mesma coisa. É só vir aqui, tira o flashzinho aqui o negócio e aqui ó, é o Touch ID. Nossa senhora. Aqui a gente só precisa levantar isso daqui ó. Ok. Tira. Lindão. E aí eu só fecho aqui bonitinho por enquanto. O dele, gente, não tem... Será que era isso, hein? Essa daqui de algum quanto. pronto. O iPad do Enzo não tem... É... Ai, esqueci. Cartão... Cartão de fervor não. Chip. Mas pode colocar também, tá vendo? Tem entradinha aqui do lado. É aqui. Chip. Deixa eu passar com água. Nossa senhora. Enfim, aí é isso. Então aqui tem os... As plaquinhas ó. Que eu já vou colocar tudo no iPad. E que é o que a gente pode fazer agora. Eu posso pegar isso daqui. O que está aqui no caso. Nossa. E aí eu coloco aqui. É uma lâmina, né? Vou abrir a lâmina aqui. Ó. Fecho bem. E a gente pode ir raspando aqui também. Pra gente tirar todo o resquício de cola. Por que eu estou falando isso? Como eu já troquei... Essa... A tela desse iPad. É sempre bom a gente tirar esses resquícios. Que tem de cola aqui. Porque quanto mais camadas, né? Mais alto vai ficando. Então... Menos provável de... A tela ficar plana, fechadinha, bonitinha, sabe? Eu vou tirando essas coisinhas daqui ó. Tem que ter um pedacinho de vidro. Da telinha passando. Olha. Fita, tá vendo? Ó. Isso que é bom de fita também. Que você puxa e ela vem inteira. Ó. Sério, gente. Olha o tempo que eu levei pra você conseguir tirar o LCD. E a tela do iPad. E pra colocar... Demora cinco minutos. Por isso que eu falo. Eu não pago, gente. Não pago, não pago mesmo. Porque isso é muito rápido pra fazer. Não tem nem por que pagar. Se fosse. Mas olha. Se fosse melhor. Não tem nem por que pagar. Não tem nem por que pagar. Não tem nenhum. Agora, eu vou tirar a tela. Ó, eu vou tirando todo o excesso da cola. Mas isso, gente, é algo pessoal, tá? Se você não quiser tirar, você não precisa. Mas, eu gosto que fique tudo bem bonitinho. Ele vai quebrar semana que vem? Bem, provavelmente. Mas vocês entenderam. Tenho que comprar o do meu também. Do meu... Do meu iPad, que a gente quebrou. Tudo quebrado ali. Enfim, gente, é isso. Tiro todo o resquício aqui. Essas colas. Pra não ficar com... Com a tela, sabe? Bem... Bem pra cima. Porque aí também ela vai ficando mais frágil, né? Se ela não estivesse bem encaixadinha. E ela pode quebrar também com mais facilidade. Então, eu gosto de deixar tudo bem bonitinho. Pronto. Acho que eu tirei os maiores aqui. Vou mostrar pra vocês já. E fica assim. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu só vou fechar a plaquinha aqui, ó. A plaquinha aqui pra gente não perder os parafusos, né? E aí, amanhã, eu só encaixo. Tiro aqui de novo. Encaixo a tela. E a gente tem que tirar o LCD, gente, pra gente conseguir mexer aqui, tá? Na plaquinha. Aí, eu encaixo o vidro. Depois, vai o LCD aqui bonitinho. O Touch ID. E fica perfeito. Eu vou colocar esse vídeo como parte 1. E aí, depois, eu mostro a parte 2 amanhã. Quando chegar o vidro dele, tá? Vou fazer assim que fica mais fácil. E aí, o parafuso também vou colocar, gente. Pra não perder. Eu vou colocar aqui nas laterais. Eu não quero perder. A única coisa que vocês precisam fazer agora é tomar muito cuidado com o LCD. Tá, gente? Porque o LCD, se quebrar ele, ele é bem carinho. Então, é... Tem que tomar muito cuidado pra não quebrar ele. Vou mostrar já, já. Eu sempre tento guardar ele enroladinho num pano. Até chegar o outro vidro. Eu deixo assim. Tem os parafusinhos aqui e a plaquinha fechada. Depois, eu só abro a plaquinha, tiro os parafusos e faço as coisas. O LCD tá aqui, ó. Ele é só um cabinho. É muito fácil esse iPad. O iPad 8ª geração. Acho que é a 8ª. 7ª, 8ª, 9ª. Não sei se tem a 9ª, não. Mas, enfim, é o último. Ah, sei lá qual que é. Mas, enfim. Aí, ó. Só tem um cabuzinho aqui. Cabuzinho. Cabinho. E o LCD. Então, se eu não tem que proteger bastante ele, eu posso colocar ele assim, ó. Ele não vai proteger. Vou ter que enrolar ele num paninho mesmo. Porque esse aqui não vai proteger nem a pó. Aí, eu deixo ele quietinho, bonitinho. E amanhã, eu troco. E é isso. Espero que muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Um beijinho. E até amanhã. Tchau. Tchau.